Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta a Humankind aqui no canal do Aki. Vamos apresentar vocês comigo. Galera, vamos continuar a nossa maravilhosa campanha aqui. Eu queria mostrar aqui pra vocês, um vento, eu tenho um porto, né, pra ser construído aqui. Isso aqui vai gerar bastante comida pra esse lugar aqui, que inclusive tá... Vai diminuir ali muito rápido. O reservatório. Grana, velho. Melhor do que grana. Minha opinião aqui. Isso aqui tá ok. Eu não posso colocar mais pessoas aqui produzindo comida por enquanto. Não posso colocar mais pessoas aqui produzindo comida. Aparentemente, estou com tanto de comida aqui, dando pouco. Mas tudo bem, isso aqui tá acontecendo, então nós vamos produzir isso aqui. Esse reservatório, que vai dar mais dois alimentos por rio. O que definitivamente não é ruim pra gente, vai dar um belo boost aqui pra gente. E depois nós vamos fazer esse porto aqui também, que vai gerar bastante comida aqui, salvingando 18 de comida, tá? Então isso aqui já vai dar uma salvada aqui na quantidade de população que nós estamos aqui. E depois disso, nós vamos pro distrito de artesão, que é começar a explorar esse chá aqui, tá? Nós já temos bastante chá, nós temos aqui três unidades de chás. Mas nós podemos começar a vender isso, assim como eu tenho bastante ebano também. Forever, né? Tá ótimo. Deixa as coisas acontecerem por enquanto. Ok. Esse turno aqui meio que já foi, né? Esse turno aqui é o terceiro turno, uau, muita coisa. Mais uma conquistinha, né? Que conquista foi essa? Influência, tal, ok? Mais uma estrelinha de influência. A gente tá meio que overhaul aqui, né? Então não tem quantidade de unidades aqui militares o suficiente, né? Preciso de unidades pra desbloquear. Queria fazer aquilo ali. Legal, como é que tá a nossa colocação? Nós ainda estamos atrás, de alguma forma. De alguma forma, nós ainda estamos atrás. Quero... Posso tirar isso aqui? Ok. O que que é isso aqui? Verdade? Contro comercial bloqueio, né? Violência, bloqueio. Não, é minha culpa, né? Tá, isso aqui, o reservatório vai ser terminado no próximo turno, ok? Ah, uma das coisas que eu esqueci de fazer era que eu queria dar mais um boost aqui na minha... Na minha influência com esse cara. Tô ganhando mais 8 aqui por turno. Tô ganhando mais de influência aqui pra ganhar 10 por turno, né? Agora nós vamos juntar influência pra assimilar esse cara, tá vendo? O cara pra assimilar ele já tá tolerando a gente. A diferença não é tão grande, então esses preços aqui são baseados na diferença. Salve o engano, tá, galera? Então, beleza, a gente já começou com uma bela coisa aqui. Eu quero começar a expandir dessa forma, assimilando esses caras, porque isso vai me permitir, por exemplo, a conquistar esses outros territórios aqui ao redor, tá? Me parece uma boa ideia. Eu não sei se é a maneira mais eficaz de se jogar o Mankite, mas é a maneira que eu tô me atraindo, tá? Então, isso aqui, vamos passar aqui e vamos... Faz esse turno. As coisas estão acontecendo. Ah, o que aconteceu? Tecnologia conquistada. Pesquisada. Legal. Eu tenho mais coisas aqui focadas? Tenho, na verdade? Tenho, ok. Um, dois, perfeito. Dá uma olhada aqui, galera. Você terminou de fazer o que você tava fazendo. Você tem comida? Não, muita. Então, a cada oito turno... Ah, eu realmente... Perderia três de comida e perderia três de coins, ok. Perderia quatro de comida e perderia dois de coins. Dois de coisa. Dois de coisa. Dois de coisa não parece tão ruim. Três de comida. Isso. Eu acho que um porto aqui deveria dar mais comida do que aquilo ali, certo? É, dá uma olhada. Pode conseguir. Vai. Vai sentir, então. Eu ia poder conseguir. Mas não entendi. Tá, mas... Esse palácio aqui seria uma boa. Porque vai me dar grana e influência. E produzir mais influência, definitivamente. Belíssima. Tá, um monte de... Vou perder aqui... Um de comida. Tá bom. Não parece uma boa ideia. Faz isso aí, eventualmente. Porque é bom, tá? Um bônus aí que a gente ganha é interessante. E por enquanto, tá ok. Isso aqui tem mais. Eu sei que não tá produzindo nada, né? Ele tá com muito alimento agora. Tá praticamente crescendo um por tono. Isso aqui é maravilhoso. Tem uns negócios de pescador ainda que dá pra pegar, né? Mais três alimentos pro porto. Isso aqui dá mais três de dinheiro pro porto. Mais um elemento de ciclo agrícola que não interessa. Tá pro rio, mas se bem que tem rio nesses outros lugares, né? Tem rios nos outros lugares que não é ruim. Indústria por floresta é interessante. Indústria por montanha é melhor ainda. Indústria por montanha é melhor ainda. Indústria pro rio... É bom, porque eu tenho indústrias aqui e tenho poder industrial. Tem mais técnico. Vamos aumentar nosso poder industrial, então. Tá sentindo? Indústria pro rio primeiro. Indústria por montanha. Depois indústria pra floresta. Deixa essas três coisas aí. Acho que isso pode ir acontecendo devagarzinho. Tá rolando aqui? Não. É, é, é. Aqui, perfeito. Terminou tudo. Ah, 1795. What the fuck? Eu tô em terceiro. Problema. Ah, exército perdido no mar. Perdido. Ah, tentando, né? Ah, explorar pra mim, certo? Basicamente isso tá acontecendo, certo? Eu espero que seja. Ah, tá bom. Muito que a gente possa fazer aqui nesse torno. A gente tem que terminar essas coisas. Eu quero fazer algumas unidades, galera. Grande população longe. Aqui, legal. A gente tá bloqueada. Se as agrárias foram encontradas. Qual? Uma agrária. A gente tem uma população. Não, tem 44. Agora o próximo é assim. Beleza, ok. A gente tá bem overhaul, né, galera. Tá bem overhaul. E os 1792, a gente tá bem atrás dos celtas ali, por exemplo. Como você tá rolando, amigo? Reclamando? Espero que nada. Ah... Ele expandiu um pouco mais de território, mas não tá... Mas não tá... Ah, isso aqui tá ok. Isso aqui ainda não desbloqueou. Isso aqui também não. Mais dois turnos ali pra mais comida. Salvar esse distrito aqui de Venice. 13 de alimento só. Alimento é bem pouco. Ah... Vai pra cá. Um e pra um. Mas não faz diferença. Não tem uma graninha ali. Falando em grana. Ela tá me tolerando, né. Mais grana lá, eu acho. Mais 10 por torno ali. Ali não me ajuda muito, na real. Mas você foi melhor. Muito bem que eu... What? É o mesmo povo? Aparentemente é o mesmo povo, galera. Bom, então... Na verdade, vamos colocar grana aqui, sim. Aumentar a velocidade que isso aqui cresce. Pra influenciar aquele cara lá e tentar anexar ele o mais rápido possível. Já que a gente tem essa capacidade aqui. Infelizmente... Preciso... Precisaria... Reivindicar algumas outras regiões. Mas quer saber? Você... Ah... Deixa eu... Transferir você pra cá. E agora você vai... E agora você vai... Legal. Bora aí, que é nóis. Vamos pro turno aqui. Você dorme. Vamos terminar o turno. Isso que ela tá defendendo aquilo ali que eu quero defender mesmo. Comércio. Então, a galera, agora... A gente vai pegar uma estrelinha de ciência agora, né? Mais uma estrelinha de ciência. Legal. Eu já posso subir. Já posso subir. Estou em primeiro lugar com essa conquista. Uau! Eu já posso subir, mas eu acho que tem coisas ali que eu poderia pegar, né, galera? Tem coisas que eu poderia pegar? Tem coisas que estão próximas? Ah, só tem. Ah, a mais próxima é essa. Aquele de construção. Tem mais um distrito. Daqui a pouco a gente vai pegar. Daqui a pouco a gente vai pegar. E daí a gente evolui. Por enquanto não vai dar prazer. Tá falando. Se você é um parceiro ou um impedimento. Oprimindo os fiéis. Estou não. Estou não. Essas crises aqui acontecendo. Tá bom. Mais um negocinho de fé. Para a nova era... Mais tarde. Por enquanto não. Você tá paradinho aqui. Tranquilo. Cara, a gente já vai pular os pés. Eu nem fiz os imortais. Que tristeza. Legal. Tem um noturno. Tem um noturno. Mais uma estrada de nova era. Certo? E agora foi a de construção. E agora a gente de fato está longe das próximas. Significa que, por exemplo, eu poderia simplesmente trocar mesmo. Evoluir na era aqui. Tá. Vamos olhar as culturas. Eu posso pegar os aztecas e adotar eles. É instabilidade e influência. Podemos pegar os bizantinos. Que dá dinheiro. E dinheiro por cavalaria. Podemos pegar você. Que dá fé e ciência. No scripton. Tá mais dez de influência. Revisadores para a cidade ou posto avançado. Conta como distrito de pesquisa. Interessante. Os ganenses. Dá mais um dinheiro por número de rotas comerciais. Eu não tenho muita rota comercial. Eu deveria estar spamando isso, tá? Até porque os peças, eles têm uma vantagem em cima disso aqui. Eu realmente deveria estar spamando isso aqui. É simples de vantagem. Cara, deixa eu olhar aqui rapidinho, galera. Eu vou passar aqui rapidinho para vocês, tá? Se alguém quiser pausar, pode dar uma olhada. Depois eu vou avaliar aqui em separado, tá galera? E avaliando em separado, eu vou escolher alguém desses caras aqui. Eu vou ver qual que é a melhor opção, dada a posição que nós temos. E vamos ver o que a gente enrola aqui. Mais dez por cento de modificador de bônus e glória adicional. Eu acho que já foi todos, né? Beleza. Então, rapidinho, já volto com vocês. Deixa eu ver o que nós vamos pegar aqui. E aí, galera. Eu olhei aqui com calma, tá? Cada uma. E, sinceramente, na minha concepção, faz sentido pegar os francos, que vai me dar fé, ciência e influência. Ou os teutões, que também vai me dar, de alguma forma aqui, fé, influência e um pouquinho de ciência para cada conversão. Isso aqui eu viro um pouquinho mais de cruzada, eu seria assim, né? Um pouquinho mais de querer converter as pessoas mesmo para ganhar mais ciência para aquelas pessoas, né? Já que dá mais um de ciência para cada fiel convertido. E já isso aqui, ele vai me dar simplesmente cinco de ciência e abrir espaço para mais ciência, né? Os francos seriam interessantes caso eu estivesse focando em pegar pessoas e colocar lá na ciência, né? Lembrando que esse distrito aqui, ele conta como um distrito de pesquisa. Então, seria bacana caso eu estivesse fazendo isso. Não é o sentido. Na verdade, para mim faz muito mais sentido espalhar Kaiser Duns, porque vai me dar mais fé por cada distrito, vai me dar mais influência, vai me dar mais três de fé para cada distrito adjacente. Eu posso fazer um combo para isso e ainda vai me dar mais um de ciência e mais um de dinheiro por cada convertido, tá? Então, agora, nós vamos fazer a brincadeira da fé. Let's go. Adota aí. Uau, ficou bonito isso aqui. Ok, galera. Só vamos, né? Só confirma. É nóis. Pronto. Ha-ha. Ah, gostei. Ué, what? Ai. Por que não mudou? Só um... É. Vai vir no próximo turno, será? O que você está falando aí, cara? Não tem problema. Porra, olha a quantidade de coisa aqui. Eu estou tentando deixar passar, mas... Ei, você está oprimindo meu povo. Eu não gosto que você oprima meu povo. Deixa eu clicar aqui na fé, inclusive. Bora. Três fielos da sua religião oficial em povoara. Eu preciso converter a galera dessas regiões, tá vendo, galera? Então, agora eu vou começar a espalhar um pouquinho mais nossa fé e, de repente, a gente, de fato, entre em guerra aqui contra os celtas, tá? Está fazendo uma certa zoeirinha aqui em relação à fé, tá bom? Então, aqui eu não tenho nada para construir. Então, o right away é... Não, não é. O bagulho lá. Ah, eu ainda não tenho um bagulho. Não tenho um bagulho, galera. Poderia fazer algum destino. Alguma coisa aqui que dá mais um rapidinho assim. Puff. Em um turno a gente faz os destinos. Um pouquinho mais de 100, vai ser um turno só. A sabedoria e a inovação técnico das primeiras eras trazem à humanidade um novo conhecimento e nós imediatamente a usamos para encontrar novos maneiras de matar os outros. Os grandes empires construem mais poderosos armazes, mas a força bruta pode ser derrotada por inovações superiores. É o brain versus brawn, com cidades maiores mais que tentam despoilar para a victória. Os Tutons, de verdade, tiveram grandes cidades com grandes catedrales, mas não esqueçam de que são grandes armazes com grandes ambições. Faremos cruzadas em nome da fé agora, galera. Cara, esse jogo é muito bom. Fala sério, fala sério. Eu vou fazer, eu provavelmente vou fazer uma série em separado em live, galera, desse jogo. Eu realmente estou curtindo demais esse jogo. Tá bom, então você tá parado, ainda bem que você tá parado, porque significa que você já tá pegando aquilo ali, você já pegou o porto, você não tá diminuindo aqui em quantidade de pessoas, né? Apesar de você tá crescendo até bem, me falta colocar mais uma pessoa ali, a política tá equilibrada, por enquanto tá tranquilo. Eu quero começar a meio que... Uou, 27 de fé ali? Uau! Eu vou começar a spamar esses distritos, tá guardado? Vou começar a spamar esses distritos. Mais 14, 27, uau! Uau, gostei, faz aí, por favor. Vamos spamar esses negócios, aqui também, vamos tentar fazer nos melhores locais possíveis. Eu não tava, né, em momento nenhum, tentando ruxar isso aqui, né? Tava acontecendo... Olha só... Olha o que foi, hein? Aqui dá... 21 de fé, tal. Já 21 de fé. 21. Em particular aqui, dá fé, dá um monte de tranqueira, né? É coisa que eu poderia colocar aqui? Não. O fato desse cara aqui ser também um distrito industrial, ajuda demais. Esse dinheiro não é tão importante quanto... Ué... Tem sim. Faz aí. Eu tô fazendo onde ele manda, né? Tô nem pensando no melhor lugar, mas tudo bem. Ah, então agora nós somos os Teutões. Nós estamos em primeiro lugar. Passamos bem a galera, né? E eu vou começar a preparar uma invasão contra esses caras aqui mesmo, galera. Realmente eu vou começar a preparar uma invasão. Eles têm 12 população lá na cidade principal deles. Tem 7 aqui, eu tenho 12 aqui, tá vendo? Até população é extremamente importante, porque é a partir da sua população que você vai conseguir construir exército, né? Se você não tem muita população, você não consegue construir exército. Tem 13, 7 e 12. Eu tenho 12, 13, 13 e 5, ok? Ah, vamos dar uma olhada aqui como é que tá isso aqui. Tá subindo, né? Tá em 74 ali. Assimilar esse cara a pensão, tá? Eventualmente a gente vai conseguir assimilar esse cara a pensão. Ah, vamos continuar aqui, galera? Você que não tá construindo nada, você precisa de mais comida aqui, essa é a grande verdade. Então, você consiga... Nossa, nosso distrito em você. Um lugar excelente aqui. Um lugar maravilhoso. Eu tô mandando eu colocar aqui, só porque a gente tá do lado do Ebanon. Mas, em particular, por exemplo, daria 13, 3, 5. Mas, assim, super comida, que não é uma bela ideia. 2... Ih, não é ruim. Mas não é ruim. É ruim. Ah, o melhor lugar seria aqui. Mas quantos turnos? 5 turnos você consiga? Então, vamos ruxar isso aqui. Vai demorar demais. Vamos pegar essas coisas aqui agora. igreja animal, mais um pediço... Nada. Alimento para rio. Mas não adianta muito. Um porto. Se não me engano, você já tem porto. Não. Por que raio de motivo eu não consigo fazer porto com você? Segundo. Tá, galera, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma oficina de olaria e depois nós vamos construir aqui um reservatório artificial, tá? Para a gente conseguir mais comida, mais influência e tudo mais. Essa cidade aqui não está indo tão bem, não. Está sendo um pouquinho complicado conseguir evoluir ela. Vou pausar isso aqui. Tem outro cara que está, em teoria, patrulhando aqui. Isso tá ok? Termino o turno. Vou começar a spamar unidades daqui a pouco. Eu tenho bastante influência ali, o que me agrada. Me agrada, mas, enfim, eu não tenho o que fazer com ela também. O que é em você? Será que eu consigo conversar com você para a gente abrir? Eu quero... Então a gente abrir nosso... Recusou. Faz. Recusou. Tá bom. Ok. Recusou. Eu vou guardar isso. Guardar isso aí. Guardado. Tá aqui. Tá tolerando. Tá em 82. O turnozinho ali. É... Não. Gasta um pouquinho aqui. Meio que eu tenho, né? Beleza. A gente vai conseguir assimilar aquele cara. Eu acho. Eu acho. Fechar aqui. O turno. Termino o turno aí. Onde você foi? O que você foi? Vamos... Renunciar. Vou tentar fazer outra coisa com ele. Não consigo mandar nada, né? Olha lá. Eventualmente eu vou declarar a guerra nele, então. Mas eu não preciso tentar ruxar isso também. Não é uma coisa que tem que ser ruxada aqui por enquanto. Então isso que eu deveria estar fazendo são as Wonders. Mas depois disso aqui deveríamos trabalhar nas Wonders. Não é uma ideia. Quer dizer, cadê o Wonders? Fecha compartilhado. Isso aqui tá correto. Ah, tá aqui. Ok. Ok, ok, ok. Mais dois. Ah, de ciência. Isso aqui é o ciclo de perda. 20. De fé. E 20 estabelecido. Duas coisas que nós queremos fazer, né, galera. Quem seis turnos, quem quatro. Tá, eu não vou gastar grana nisso aqui, não. Vamos ver o que que rola aqui. Dez de limites no território anexado para todas as cidades. Isso aqui é bom, hein? Bom, reivindicar, anexar, combinar territórios com dinheiro ao invés de influência. Uau, isso aqui é maravilhoso. Uau, isso aqui é muito bom. Tem que ser mais pra frente. Por enquanto eu não vou gastar minha influência não porque eu quero anexar aquele outro povo lá. Eu quero similar ele, né? Ok, galera. Esse cara aqui, na hora de ele fazer o distritozinho dele de fé, que aparentemente é bom ali, lembrando que ele conta como um distrito industrial, tá? Então aqui realmente não há uma ideia a gente ter fim. Conforme nós fomos aumentando a quantidade de distrito ao redor, estamos ganhando bônus, né? Por exemplo, não dá pra ver aqui porque o porto aparentemente não conta. O porto tem ali, né? Aparentemente ele não conta. Vamos fazer aqui porque vai dar um pouquinho mais de fé. Vai pegar essa produção e tal. Vale a pena. em dois turnos. Isso aqui tá pronto. E daí nós vamos começar o mausoléu. E tentar reivindicar alguma outra Wander. Beleza. Você tá ali. Beleza. É noturno. Eu quero começar a fazer nossas unidades na nossa capital, tá, galera? Se você procurar um maior bom, então eu saberia melhor. Espera aí. Ah, tá pedindo o quê? Cara, os unos estão arrebentando esses caras. Os unos estão arrebentando esses caras. Ah, fanático, tolerante, fanática, vai dar fé, 25% de fé, vim de fé, ou 25% de fé. Os unidos mundiais da fé, nosso dever é fortalecer, mantê-la pura. Crença. Ah, eu não olhei o quanto de fé que a gente tá girando. Não permitiremos a ruptura da nossa religião. Pronto. Ah, hora da gente começar isso aqui, né, galera? Vamos começar. Vamos botar aqui embaixo. Se eu conseguir isso. Aparentemente, eu não consigo. Aparentemente é impossível. Cara, ele tem 5 de comida. Eu definitivamente não posso. É um bom território. Ah, Zeus tá aqui. Aqui não, aqui não é ruim. Mas é mesmo, whatever. Eventualmente, eu vou ajudar aquilo ali, né? Isso é, enquanto não. Eu vou ser, vamos comprar isso aqui e você começa a ajudar no mausoleu. aí diminui pra 8 turnos. Legal. Ah, isso aqui em 1 turno também termina o Kaiser Boom. Compre isso aí e ajuda no mausoleu. Aí a gente vai fazer em 6 turnos. 6 turnos é bem melhor do que qualquer outra coisa que eu tenho. Ah, você fica parado aí. Depois disso, a gente vai começar a rushar algumas unidades, galera. Ah, eu não olhei qual que são os movimentos aqui, né? 6 estritos. muita, muita influência. Agrárias. Tá? Grana. Grana a gente tá ganhando tanta grana assim. Ok. Ah, ok. E ok. E ok. Também expandi. As estrelas não mudaram, né? Ah, ah. Prescionei que as estrelas não mudaram. Ah, vamos clicar aqui. Eu já consigo anexar essas estrelas. Clicar, perfeito. Porque agora é nosso, certo? Exato. Significa que provavelmente, por exemplo, essas unidades aqui, consigo vir pra cá. Ali pra cima, por favor. E você explora. Eventualmente vai ser uma boa andar pra ali. Legal, ok. Ah, continua explorando aí. E você, fora. Aqui. Mãe de comida. É bom comprar o primeiro distrito. Ah, aqui. Tem rio. Tem um rio passando. Acho que tem um rio, já me dá. A dificuldade de fazer isso. Rio e tal. Eventualmente isso aqui. Ah, vamos com isso aqui primeiro, né? Dois elementos fazendeiros é melhor do que exatamente o rio. É isso aqui. E depois tem isso aqui. Eu acho que isso. Aqui já tá ok. Eventualmente a gente compra as coisas. Legal. Ah, vamos começar a investir aqui, para a galera ao redor. Cadê? A galera daqui. Ao redor a reclamação. Obrigado. Eles são, eles são muito perdoantes. Cara, eu já comecei com todos esses recursos? não pode comprar seus próximos recursos. Não pretendo comprar. Queria entender se eu já comecei com esse recurso. Galera, esse lugar aqui é isso. Deveria estar indo para lá. Ah, deixa eu pegar esse cara. Nem aqui. Certo? Ok. Ah, esse lugar aqui, ó, me parece um lugar insanamente bom para a gente construir qualquer coisa. agora que a gente tem que clamar esse lugar aqui. Muita comida aqui, os caras cresceram muito rápido. E tem cavalo aqui perto. E nós precisamos desse cavalo, então eu quero expandir para ali. Eventualmente a gente vai expandir para ali. Com certeza nós vamos. Ok. Mais uma cidade, estado focada no nosso zona de influência. Ah, perdoa, não é revolução. Estamos no artesanato, eu quero a Maria. Tenho exatamente certeza do que nós precisamos agora. Mas o cerco não é uma má ideia, né? São de unidades melhores. Meses. Uou! Tá lá na frente, cavaleiro seu pônus. Posso arrumar isso aqui? Na verdade, posso, mas seria interessante pegar... Não. Ó o guardo. Segundo, galera. Ok. Eu quero primeiro pegar isso aqui, tá? Porque eu preciso das balistas. As balistas, eu tenho a impressão que seria bem complicado quebrar muralhas e coisas desse tipo. Bom, com certeza seria bem complicado. Daí a gente vem aqui para a cavalaria. Cara, eu preciso dar um jeito essa proposta deveria ser em todos nossos melhores interesses. Não. Não, porque você quer... Você está querendo me envolver nessa guerra contra os Hunos. Tudo bem que você... né? Os Hunos realmente estão dominando tudo aqui embaixo. um negócio fácil ali. Mas... Ah... Eu não tenho condições de aceitar isso aqui. Olha. Uma vez você mostrou... Realmente não dá. Hunos... Hunos que você quer. Atacou? Você me atacou? Deixa eu dizer, você me atacou. Ah... Pacto na agressão. Põe aí. Usou. Nenhum. Esperto não. Só para ver se a gente não corre para cima de cima, meu querido. O que está rolando aqui? Dentro dos Hunos. Entrar. Isso aqui. O que está rolando? Pera. Os Hunos? Uau. Os caras realmente estão me atacando aqui. Bom, não é? Você bate e desiste nada. Porque nós vamos perder aquilo ali. E aparentemente eu terei que proteger esse lugar, né? Aparentemente. Cara, olha a quantidade de coisa aqui. Mármore. Tem isso. Porcelana. Tem o cobre aqui. Tem um monte de tranqueiro aqui para cima. Tem o ferro lá em cima. Tem o cavalo aqui. Que é exatamente o que eu preciso. Então, você na verdade vai vir para cá. Troca isso aqui. E você na verdade vai vir para cá. Porque eu preciso daquele ferro ali. vai tentar enfim reivindicar algum território. E qual será a melhor posição aqui? Aparentemente nenhuma posição aqui é boa. Mas a gente vai tentar fazer isso. Um território só. Os locais aqui estão bem melhores, né? A gente perde a montanha. Bastante produção perto da montanha. Aqui não é um lugar ruim. E aquilo ali? Não é um lugar ruim? Vamos ver aqui embaixo. Mais 20 comidas e mais 21. Vai que está insano. Galeta muito forte. Eu acho que aquele lugar ali é o melhor lugar que a gente vai ter mesmo. Ok. Beleza. Eu tenho as ordens deles. Tomara que os uns não me destruam. Não me dizem ali, né? Vou ser quietinho aqui. Terminar um turno. Eu provavelmente vou precisar de navio de transporte, né? Porque eu só tenho você. E a cada um desses eu consigo carregar só um. Guarda os avos. O navio gostei. Mais de um turno em águas profundas. Mais de um turno em água profunda você morre. Ainda não consigo. Ainda não consigo navegar até lá. Pode ser ruim. Os navios melhorados são vocês, né? Na verdade, o destruído passava mais de um turno em águas profundos, ok? Ah, eu não melhorei meus navios ainda. O que eu vou conseguir aqui? Isso aqui é danificado caso eu passar vários turnos. Tá, então você vai vir pra cá. Põe isso pra cá. E aí, então, a gente vai rushar nossos cavaleiros. Porque qualquer coisa diferente disso não vai dar certo, galera. Eu não vou conseguir batalhar contra aqueles caras. Essa é a verdade. Galera, eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu vou encerrar. O episódio já foi bem grande. Maurya tá querendo fazer qualquer coisa que nem tá bom, tá sim. Maurya, obrigado. Eu vou encerrar. Foi um episódio interessante, né? Virou um teu tônico aqui. Fui feliz com isso. Mas, por isso, vocês comem. Um abraço do Aka. Espero ver vocês em breve. Até mais. Tchau, tchau.